É, o ano mal começou e a gente está mostrando aqui na nossa programação que a polícia não está de brincadeira. Está eliminando os pequenos pontos usados para tráfico de drogas aqui em Rio Verde, que servem para a venda do entorpecente. Mais uma vez eles, os homens de preto nas ruas aqui da cidade e uma denúncia anônima, telefonema para o Disque Denúncia do CPE, informando sobre o tráfico de drogas na região do bairro Jardim Helena, sudoeste da cidade de Rio Verde. Os policiais então deslocaram até a casa, os moradores informando, gente, que a situação lá do tráfico incomoda principalmente durante a noite. Grande movimentação de usuários na rua. E aí a polícia chegando lá na casa, identificou, né, tenente Danilo, que o local realmente servia para o tráfico. Um detalhe é que o dono da droga, o proprietário mesmo, não estava no local. Boa noite. Boa noite. Não, o proprietário não estava. A equipe do CPE estava intensificando o patrulhamento na região sul da cidade, Promissão, Jardim Helena. Quando o Disque Denúncia recebeu informações, essas informações, elas caem na nossa central e daqui ela é disseminada para as equipes que estão nas ruas. Então essa equipe recebeu a informação que ali no Jardim Helena, haveria uma residência cujo o traficante cumpre pena de ser me aberto, né, e essa casa estava sendo utilizada para o tráfico de drogas. A equipe já próxima do local foi lá fazer a averiguação e na residência estava o proprietário da residência, né. Esse proprietário, ele autorizou a entrada da CPE, né, o qual, após busca, verificou que um dos quartos, né, o quarto do referido apenado, né, estava trancado. Eles conseguiram adentrar, então, nesse quarto, onde foi encontrado balança de precisão e várias porções de maconha. E por esse motivo, o proprietário da residência foi, então, conduzido até a oitava delegacia. Chama a atenção que o proprietário da residência informou se o dono da droga cumpre pena no semiaberto aqui da cidade. Sim, o proprietário mesmo, ele não foi conduzido, né, mas o proprietário da residência, ele foi conduzido por estar na residência dele, o interpecente. Aproveitando o patrulhamento ali na região sudoeste da cidade, Jardim Helena, bem próximo ao bairro Serra Dourada. Vocês acabaram descobrindo também um outro ponto que servia para a venda de drogas, mas o que chama a atenção menor de idade, envolvido, né, em todo esse esquema. Sim, é... já em deslocamento, né, para a delegacia, a CPE, quando desloca, então, para a delegacia, continua no patrulhamento. Quando avistou o indivíduo lá na... no Serra Dourada, né, aparentemente, passando dinheiro, passando droga, e quando foi realizar a abordagem, o indivíduo saiu correndo para dentro da residência, porém, ele foi alcançado pelos homens de preto. É... alcançado, ele se mostrava nervosismo e o odor de maconha estava pelas mãos dele, né. E, então, foi... foi encontrado na cozinha desse indivíduo, ele é menor de idade, foi encontrado na cozinha várias porções de maconha já picadas para a comercialização. E também foi encontrado no local um celular com registro de furto e roubo. Ele foi conduzido também para a delegacia, apresentado à autoridade policial, o qual foi realizado contra ele um boque, né, por tráfico de drogas e também por recetação dolosa devido ao celular roubado que se encontrava com ele. Tá certo, então, Tenente Danilo, do CPE de Rio Verde, muito obrigado pela participação do senhor. Eles não gastam realmente gasolina à toa. Mostra lá, Onofre, essa viatura aqui já está preparada, os coletes lá dentro, meu filho. Até porque eles já estão saindo para mais um patrulhamento pelas ruas de Rio Verde. E fez alguma coisa errada? A gente vai mostrar aqui na tela da TV Sucesso, que vai mostrar também, é claro, o bom trabalho da polícia.